E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2017, continuando aí a nossa campanha com São Paulo, pessoal, e a gente vai enfrentar a equipe da Ferroviária pelo Paulistão. Esse é o nosso primeiro jogo do dia, vamos começar aí a nossa sequência, né, que nós teremos os Libertadores, Paulistão ainda, e a gente vai de Denis Bufalini, Michael Douglas e Reinaldo, de campo Thiago Mendes, Wesley, Lucas Fernandes, Chaves e Rogério, no ataque Gilberto. Esse é o nosso time de São Paulo para jogar aí esse primeiro jogo do dia contra a equipe da Ferroviária. A Ferroviária, aqui nos anos 90, era uma equipe que normalmente frequentava a primeira divisão do Campeonato Paulista, acabou perdendo um pouco de espaço, a equipe lá de Araraquara, e o jogo agora, inclusive, é em Araraquara, que tem um estádio muito bonito, chegou até a ser utilizado por um tempo pelo Palmeiras, enquanto estava construindo o Allianz Parque, e eles têm alguns jogadores do banco ali contra o Dido, né, você viu ali, mas é um estádio bonito. Vamos lá então enfrentar essa equipe e começa o primeiro jogo do dia, Ferroviária e São Paulo. A gente já vem para o ataque com o Rogério, levou no fundo, tentou fazer o cruzamento, ela acabou indo para fora, tiro de meta, é a primeira jogada ofensiva nossa. E a gente vai para cima com o Chaves, tentou fazer o cruzamento, a zaga travou. Foi levantamento, a bola disputada, Chaves de novo, toque ali, era do Lucas Fernandes, e o goleirão Igor ficou com ela, fez uma boa defesa, aí o goleirão da equipe da casa. E a gente segue na pressão, foi levantamento, a bola disputada, Thiago Medo ajeitou, a bola sobrou, e aí ficou fácil. Gol do São Paulo, é de Lucas Fernandes. Vamos ver de novo o que aconteceu, pessoal, porque foi estranho, não é só o Thiago Mendes cabeceou, ela foi passando, desviou o goleirão Igor, parece que pulou e ele não achou ninguém. E aí Lucas Fernandes tocou com o gol aberto, foi para o abraço, 1x0 para o São Paulo, e aí o Rogério se machucou. Contusão, aí o Rogério se machuca. Vou ter que utilizar as opções que a gente tem no banco, colocar o Daniel no lugar do Rogério, o Daniel que joga bastante para o time reserva, está até fazendo umas boas campanhas na equipe B, então a gente está dando oportunidade para ele agora, no time principal. E o primeiro tempo acabou, pessoal, placar por enquanto de 1x0 para o São Paulo, gol do Lucas Fernandes, gol fácil, gol mais fácil da carreira dele, sem dúvida nenhuma. Vamos então para esse segundo tempo, para essa segunda etapa desse jogo, Ferroviária e São Paulo, vamos ver como é que vai se comportar o nosso time nessa segunda etapa. E a gente vem com o Reinaldo, com o Wesley, o Wesley foi travado, a base portada, Reinaldo ganhou de novo o Chaves, com o Reinaldo no cruzamento, o toque está lá! Gol do São Paulo, é de Gilberto, agora é a vez dele fazer o gol, olha só, o Reinaldo tocou para o Chaves, devolveu para o lateral, o nosso lateral Reinaldo fez o cruzamento, e aí o Gilberto cabeceou, botou lá dentro, o goleirão Igor ainda tocou na bola, e o Gilberto, e o Gilberto, não, o Reinaldo está jogando muito bem, né, apesar de a gente ter acertado contratações, ainda vem a tentativa ofensiva, o Juizão marcou pênalti, penalidade máxima, como eu dizia, né, que o... já tem um lateral, né, contratado, né, o antigo lateral uruguai, agora me fugiu o nome dele, mas o Reinaldo vem jogando bem, e a Bufarini vai para Cobranza, lá vai ele e está lá! Gol do São Paulo, é de Júlio Bufarini, ele faz o gol, bateu a penalidade um pouquinho no meio do gol, o goleirão acreditou que ela fosse mais no canto, e aí ele só aplaudiu o terceiro gol do São Paulo, São Paulo 3, Ferroviária 0. A gente vem para cima de novo na pressão, o Lucas Fernandes, ficou com ela, vem levando, tentou bater direto o Igor, firme, no centro do gol, centro do gol não, na frente da bola, faz a defesa. E a gente vai mexer aí, pessoal, vou tirar o Douglas aí, que está um pouco cansado, botar um zagueiro para o futuro nosso de jogador, que vem jogando muito no time, não só no time reserva, mas no time sub-20 também, o Leão, que está botando aí para jogar em tudo quanto é lugar, para poder desenvolver, e agora ele vai ter a oportunidade do time principal. João Schmidt também vai entrar aí no nosso time, no lugar do Lucas Fernandes, aí a intenção de agora já é um pouco poupar os nossos jogadores. E aí a cobrante de tiro de meta, ela cai no pé do Reinaldo, que ainda está com um pique, correndo com a bola, só que aí foi desarmado. O time deles vem levando com o Diego Souza, voltou no Kuruca, Kuruca com o Renato Xavier, Diego Souza, fica o trio aí tocando passes, a bola longa, tem ninguém, aí Lianco já fica com ela. Tocou ali para o Thiago Mendes, o Thiago Mendes rolou para o João Schmidt, protege, aceitou o passe, mas aí o Juizão disse, chega, final do jogo pessoal, vitória de São Paulo, 3x0 em cima da Ferroviária de Araraquara, com essa vitória a gente volta a ficar na frente do Aldax, que empatou com o Palmeiras, o Aldax empatou com o Palmeiras, olha só o nível desse time, a gente conseguiu, com o jogo a menos, ter um ponto a mais, o que é bom, né, porque a gente vai ter uma partida ainda para jogar, e aí a gente volta aí no menu, a gente fica sabendo que o Rogério vai ficar fora de 5 a 6 semanas, pessoal, mais de um mês aí, sem o nosso atacante aí, que vem quebrando o galo, nosso time já que, tanto o Preciado quanto o Berger, não podem jogar o Paulistão. E aí o Daniel também se machucou, né, o Daniel que jogou um pouquinho, aí se machucou, também matou uma na coxa, vai ficar um pouquinho fora, e aí atualizando para vocês, pessoal, além desses dois jogadores, a gente também tem o Wellington e o Rodrigo Caio ainda se recuperando de contusões, contusões mais graves da dos outros dois jogadores, o Wellington era titular, quando se machucou o Rodrigo Caio também nem se fala. E mais contusões, pessoal, Denis, o goleiro, nosso goleiro, vai ficar fora por uma intoxicação alimentar, deve ter comido alguma coisa vencida, alguma fruta estragada, e ele vai ficar de fora aí por 3 a 4 dias, mas é pouco tempo, mas é suficiente para ficar fora pelo menos um joguinho. E aí o Chaves, né, está aí com uma campanha aí, parece, o pessoal da mídia está falando que o Chaves pode ganhar o prêmio de melhora do Paulistão, será que ele ganha? Vai depender muito da campanha que a gente fizer nesse campeonato, né, então vamos ver se o Chaves continua jogando bem como ele está jogando. A gente vai para o segundo jogo, a gente vai de Renan Ribeiro, Rufarini, Maicon, Douglas e Reinaldo, de Campo Wesley, João Schmidt, Lucas Fernandes, Chaves e Cueva, Cueva que não jogou o último jogo, porque ele estava na seleção do Perus, eu esqueci de falar isso daí. Esse é o nosso time no ataque com o Gilberto, é o nosso time, você viu ali que o dele está voltando ainda, né, como teve esse problema da intoxicação alimentar, resolvi deixar ele no banco, porque ele ainda está voltando de contusão, apesar de não afetar muito o goleiro, eu não sei como é que vai ser esse jogo, é contra a equipe do Red Bull, que vão jogar lá no estádio deles, estádio bonito, é o estádio bonito do Red Bull, que acho que é o de Osasco, né, se não estou enganado. Está aí, os Osasco não, os de Barueri, eu acho, é aquele estádio de Barueri, se não estou enganado, né, Red Bull, pode ser que eu seja enganado. Vamos, então, para esse segundo jogo do dia, começa o jogo Red Bull e São Paulo. Vamos ver como é que o nosso time começa no ataque, já com o Cueva. O Cueva está com vontade aí, que ele está retornando, e aí fez o cruzamento, a bola acabou indo para fora. O Cueva que jogou muito bem aquele clássico contra o Corinthians, na vida real, que é a atuação do Cueva. E aí está ele com a bola, tocou para o Bufari, no Bufari fez o cruzamento, toque o gol! Gol contra, aí o gol de São Paulo, gol contra o do Saulo. Uma bola estranha, a bola parecia que estava sob controle aí do goleiro, o São Paulo Farine fez o cruzamento na medida rasteirinha, o toque, e aí o Saulo vacilou. Vacilou bem vacilado aí o goleirão do Red Bull. 1 a 0, não pode falhar assim contra o nosso time, né, senão a gente sabe como é que é, a gente vai punir. E aí a gente vem para cima com o Gilberto fazendo a jogada, ele bateu! Saulo defendeu de novo, bela defesa. Aí agora sim foi bem o goleirão do Red Bull. E aí a gente vai para a cobrança, a Cueva fez o levantamento, a zaga cortou. Gilberto, tá com ela. Ficou para o Cueva, a Cueva dominou, tentou fazer o cruzamento, a zaga cortou de novo. Wesley mais uma vez, São Paulo tomar conta da partida. Ela chega aqui no meio para o João Schmidt. Gilberto, Lucas Fernandes, abriu com o Júlio Bufari, tentou fazer o passo para a área, mas aí o lance encerrou. E aí a gente vai para a cobrança da falta, a Cueva levantou, o toque de desvio, a batida do Michael, defendeu. Acho que foi o goleiro, né? Foi o salvo. Aí apesar daquele gol que ele tomou, ele está pegando tudo agora, hein? E aí a gente vai para a jogada ensaiada, sobrou com o Wesley e vem com ela, golaço! Gol do São Paulo, é de Wesley, que lindo gol na jogada, foi uma jogada ensaiada isso aí de lateral. Só vendo o replay, lateral batido, Lucas Fernandes mandou a bola ali para o Wesley, ele estava sozinho, todo mundo entrou para atrair a defesa, todo mundo entra na área para atrair. A defesa adversária para dentro da sua própria defesa, e aí abre espaço para o Wesley chegar. E também depois da finalização, ele foi muito feliz e colocou 2x0 para o São Paulo. A gente caiu o terceiro, Gilberto abriu com o Júlio Bufarini, faz levantamento direto, ali o Saulo está esperto, foi bem o goleirão e fez a defesa. Lance perigoso ali, mandou para frente, a bola disputada, ganhamos de novo. Vamos para cima, Cueva está com vontade, tentou fazer a jogada, foi desarmado. Aleph mandou para frente, Michael ficou com ela, tentou o passe, Aleph de novo. O Antônio Carlos agora faz o passe, Misael levou vantagem, cortou, bateu e fez. E o gol do Red Bull Brasil é de Misael, que passe do Antônio Carlos. O Michael tinha saído, para antecipar, depois não deu tempo de voltar e aí o Misael ganhou na velocidade e antes da chegada ali do Douglas, ele tirou para o lado e finalizou na saída do Renan Ribeiro. 2x1 ao placar, a nossa sorte foi aquele frango do Saulo, do goleiro dele. Se não fosse aquele frango, a partir já está empatada, pessoal. 1x1 seria o placar do jogo. Vamos então para o segundo tempo dessa partida, partida boa até agora de Red Bull Brasil e São Paulo. E aí vem eles para o ataque, a bola chega no William Agrão. Ele é perigoso, fez o passe, Renan Ribeiro ficou com ela. E aí mais lances ainda. Antônio Carlos de novo, levantamento de novo, a cabeçada, Renan Ribeiro mais uma vez. Antônio Carlos é o cara do passe do time deles, apesar de jogar um pouquinho mais lá atrás, é o jogador que faz essa ligação. E aí a gente vem para cima, com Cueva, vem o São Paulo, barcado por dois, faz o levantamento, o toque é bom, João Schmidt. Gol do São Paulo, lindo gol aí do João Schmidt. Rolando o replay, só Cueva, dominou, rolou no meio, João Schmidt dominou com a perna direita, e aí soltou um balaço de canhota, sem chance para o goleirão Saulo. 3 a 1 para o São Paulo, a gente respira um pouco mais aliviado nessa partida, que parecia que ia ser complicada. E aí vem o Red Bull, o jogo ainda está longe de estar decidido. Aleph faz o passe longo, Michael antecipou, Wesley ficou com ela, ele faz o passe, mas aí foi para ninguém, foi um petardo, a bola acabou indo para fora, tiro de meta para o goleirão Saulo. E a gente segue na pressão, ela chega aqui no Reinaldo, está com ela no fundo, veio o levantamento, cortou a zaga, a bola espirta da Cueva, tentou bater, a zaga travou, Bufarini depois tentou, foi travado de novo, o Branquinho está com ela, o Branquinho, acho que é ex, jogou no Santo André, que foi vice-campeão, paulista, é um bom jogador também. E aí aproveitei para fazer a mexida, tirei, acho que foi o Rogério, não sei quem foi que saiu ali, para entrar do Daniel, foi uma mudança no nosso time, algumas mudanças, entrou o Thiago Mendes também, na equipe de São Paulo, e aí o Antônio Carlos chegou na força, fez a pancada, sofreu a falta, é a chance agora para o Chaves, ele ia bater a falta, a divisão falou, não precisa não. Encerrou a parada, final de jogo, vitória do São Paulo, 3 a 1, vitória importante, eu acho que acabou a fase de grupos, aí do Campeonato Paulista, pessoal, porque esse último jogo, esse décimo segundo jogo, a gente encerra a nossa participação, e a gente vai jogar na segunda fase, justamente contra o time do Aldax, a equipe perigosa, brigou ponto a ponto, com a gente no grupo A, e acabou que calhou, que a gente vai enfrentar, a gente não jogou contra o Aldax, acabou que calhou, que a gente vai enfrentar, agora sim o time deles, joga no Morumbi, os 4 grandes, classificaram nas 4 meias posições, tem Ponte Preta, talimense, São Bernardo, e Aldax, aí na fila, para enfrentar esses adversários, então a gente vai de dele, de volta, a Bufarini, Michael Douglas, e Reinaldo, no campo Wesley, João Schmidt, Lucas Fernandes, Chaves e Cueva, no ataque Gilberto, é o nosso time, aí para encarar, a equipe do Aldax, o time deles, é perigoso, a gente vai ter que jogar, com muita inteligência, com muita calma, porque foi um time, que empatou com o Palmeiras, eu acho que só não sofreu, sufoco com o Santos, acho que deu sufoco, para o Corinthians, é um time muito bom, e não foi à toa, que terminou colado, com a gente, a gente terminou em quarto, a gente terminou em segundo, acho que terminou em terceiro, não sei direito, não, terminou em quarto, terminou em quinto, na classificação, então, é um bom time, e gosta de tocar bola, o senador deles, Fernando Diniz, gosta desse toque de bola, a gente vai ter que dar conta, de cuidar disso daí, e a gente vai para cima, Reinaldo está com ela, vem levando, tocou para o Lucas Fernandes, está com ela, tentou fazer a jogada, foi desarmado, Douglas antecipou ali o lançamento, a bola disputada no meio, o Wesley ficou com ela, tocou para o Reinaldo, Reinaldo vem levando, faz levantamento, a tentativa de desvio, de novo, toca, a bola fica ali, e aí cortou a zaga, Bufalim está com ela, tentou fazer o levantamento, mas ela não tinha ninguém, na área para onde ele mandou, e ela foi para fora, e aí vem o Aldax, Guilherme, tocou para o Douglas, Douglas para o Jorge Eduardo, Guilherme de novo no cruzamento, cortou o Douglas, Reinaldo está com ela, teve que mandar para frente, só que a bola fica com eles, ainda, vem ali, tocou para o Denilson, Jorge Eduardo, abriu aqui com Guilherme, ele é perigoso, tocou mais atrás, a bola chega ali, para a batida, e ela entrou, gol da equipe do Aldax, eu estou falando, gente, precisa ter atenção, esse time é perigoso, a gente fala, toda aquela história, não é papo para a Boi dormir, não pessoal, só, veio o passo do Augusto, do Augusto, o toque do Douglas, para o Augusto Fraga, ele bateu, ela pegou na trave, nas costas do Denis, foi infeliz, é o nosso goleiro, e ela entrou, 1 a 0 para o Aldax, precisa buscar agora, vamos lá, Wesley, Lucas Fernandes, João Schmidt, tentou fazer o passo, errou, lá vem ele de novo, Augusto Fraga, está na cara do gol, rolou para trás, perdeu o Douglas, perdeu o gol, incrível, o atacante do Aldax, era para matar, aí a partida, sei lá, pelo menos, complicar muito o jogo, eles perderam o gol, vamos então tentar, capitalizar nesse erro deles, a bola chega no João Schmidt, Cueva, está com ela, vem levando, linda jogada do Cueva, escapou, meu cruzamento, Gilberto, aí, gol do São Paulo, é de Gilberto, ele faz o gol, vem de novo na jogada, Cueva escapou, vem levando no fundo, tocou para o Gilberto, que ele dominou, girou o corpo e finalizou, lá no cantinho, o São Paulo empata o jogo, apesar desse ser o nosso primeiro ataque, o único ataque, que nós no primeiro tempo, a gente consegue salvar, e o pior, e o primeiro da partida está empatado, se empatar o jogo é pênalti, viu gente, não tem nada decidido, por questão de vantagem, de melhor campanha, penalidades máximas, então vamos lá, vamos para cima, a gente tem que ganhar esse jogo aí, vamos ver como é que vai ser o segundo tempo, vai ver o Cueva na cobrança da falta, a bola é boa, Michael de cabeça na trave, e aí depois cortou a zaga, linda jogada, a gente perdeu, agora foi a nossa vez, perdeu o gol, não foi perdido, o Michael cabeceou, foi azar mesmo, a bola acabou pegando na trave, e a gente vai mexer, pessoal, sai o Wesley para a entrada do Thiago Mendes, vai sair também o Cueva para a entrada do Robson, e vai sair também o Chaves para a entrada do Michel Bastos, são essas as mudanças aí do nosso time, para esse restinho de partida, e o jogo terminou 0x0, e vamos então para a boa e velha, para o bom e velho drama, o bom e velho a penalidades máximas, que é aquela história, pênaltis é bom para quem está vendo, é terrível para quem está participando, vamos então tentar, vamos ver, a gente tentou, a gente fez todo o trabalho, a gente jogou todas as 12 partidas da primeira fase, tentamos equilibrar o elenco chular, o elenco reserva e tudo mais, a gente conseguiu essa classificação, e agora a gente vai jogar contra a equipe do Aldax, a penalidade valendo a manutenção nossa no campeonato, e aí Bufarini, bate o primeiro pênalti, e já guarda 1x0 para o São Paulo, Augusto Frago, autor do gol, lá vai ele para a primeira cobrança, quase que o Denison buscar ali, gol do Aldax, 1x1, lá vai o Chimini para a cobrança, ele bateu, bateu bem, deslocou o goleirão, 2x1 para o São Paulo, colocou bem ali, o nosso bom jogador revelado na categoria de base, de São Paulo, Paulo Roberto, também bateu bem, bateu lá no cantinho, agora vai Michel Bastos, aí com toda a sua experiência, deslocou o goleirão, 3x2 para o São Paulo, e aí vem Guilherme para a cobrança, ele veio com calma, bateu bem, bateu no meio do gol, Denis achou que ela ia no canto, 3x3 agora, tudo igual, ninguém errou nada ainda, lá vem Gilberto, para a cobrança, ele bateu, bateu bem, bateu ali no cantinho, 4x3 para o São Paulo, pessoal, Charleston agora entra a cobrança, acho que ele entrou no jogo, para bater pênalti, ele bateu bem, colocou lá dentro na gaveta, 4x1, lá vai Reinaldo, para a cobrança, olha, quase, o goleirão acertou o campo, mas São Paulo, por enquanto, com 100%, agora o Velica, se perder, acabou, lá vai ele, bateu, bateu bem, vamos então, para as cobranças alternadas, agora pessoal, agora quem errar e fazer, ganha, Lucas Fernandes, bateu o primeiro pênalti, das alternadas, e fez o sexto de São Paulo, vamos ver, quem é para a cobrança, agora é Jorge Eduardo, ele preparou, bateu, e ela foi no meio do gol, vamos então, para a sétima cobrança, Thiago Mendes, preparou, bateu, pegou o goleiro, Henrique, se fizer, acabou, ele fez, eu não acredito, eu não acredito, pessoal, está aí, o Aldax, elimina o São Paulo, nós fomos eliminados, do Campeonato Paulista, mais uma vez, segundo ano seguido, que o São Paulo caiu para o Aldax, e a gente caiu, mais uma vez, Aldax foi o único time, porque o Santos também empatou com o Bragantino, mas classificou os três grandes, menos o São Paulo, parabéns para a gente, vamos então, para o Libertadores, o que restou para a gente agora, nesse restinho, nesse um mês, que vai do Paulista para o Brasileirão, a gente vai de Denis, Bufarini, Michael Douglas, e Reinaldo, de campo, Thiago Mendo, Wesley Cueva, e Michel Bastos, no ataque Chaves, e Haroldo Preciado, você vê aí, que o Lucas Fernandes está no banco, foi uma opção minha, por conta aí, do preparo físico mesmo dele, e eu vou apostar aí, nessa partida com o Cueva, vou encarar fora de casa, a equipe do Nacional do Uruguai, time perigosíssimo pessoal, time tradicionalíssimo, da Libertadores, não será uma partida, fácil aí, da gente encarar, nesse jogo, mas eu acredito no nosso time, vamos jogar aí, estádio Nacional, torcida presente, jogo nervoso, chovendo, uma partida nervosa, um empate, é o que eu sempre falo, um empate, fora de casa, é um bom resultado, estamos na fase de grupos, a gente tem a independente, também da Argentina, a gente lidera, por enquanto, a fase de grupos, vamos ver como é, que o nosso time vai se comportar aí, e aí vem a jogada, Michel Bastos, vamos no meio, para a batida, ali do Cueva, bateu, ele perdeu na canhota, nós já chegamos no primeiro ataque, acabamos mandando a bola para fora, e aí vem o goleiro deles, Davila fazendo a cobrança, saindo jogando aqui com Pereira, Pereira tocou no meio para São Martins, São Martins, a bola chega ali no Curitê, Curitê tocou para o Lozano, botou no São Martins, tentou fazer o passe longo, a gente recuperou a bola, Wesley, Cueva, está com ela, tocou aqui para o Michel Bastos, dominou, fez o levantamento, a bola é boa, cortou a zaga, Cueva dominou, bateu e está lá, gol do São Paulo, é de Cueva, ele faz o gol, alçou na jogada, na cobrança ali, o Haroldo Preciado, brigou ali com o zagueirão, ela sobrou para o Cueva, que bateu firme, e aí o goleiro Davila não pôde fazer nada, 1x0 para o São Paulo, pessoal, 1x0 para a gente, fora de casa, resultado maravilhoso, e aí vem o time deles, para o ataque, Baicon ganhou, Loreiro ficou com ela, a bola disputada, sobrou com o Lozano, Coelho, a bola chegou ali, toca rápida de passes, ela chega no Oliveira, Curute, tocou para o Ramires, rolando meio para o Coelho, o Coelho rolou para a batida, ou para a Deniz, defendeu ali, defendeu de forma estranha, mas fez a defesa, o nosso goleiro, que já mandou para frente, Chaves, levou vantagem na jogada, ele veio levando, demorou para decidir, aí o Bert, recuperou a bola, mas São Paulo, já recupera de novo, Cueva, está com ela, linda abertura aqui, com o Bufari, do jeito que ele gosta, dentro da área, faz o cruzamento, Chaves, e aí o Dávila, faz outra boa defesa, linda jogada, do Bufari, realmente, a jogada foi espetacular, e o primeiro tempo, acabou o pessoal, o placar de 1 a 0, para o São Paulo, por enquanto, o placar é muito bom, a gente vai conseguindo, mais uma vitória, nessa fase de grupos, e vamos encaminhando, cada vez mais, a nossa classificação, no grupo, que é delicado, não é tão simples assim não, vamos então, para o segundo tempo, do passe ali, a bola era boa, mas aí o Dávila, estava esperto, o goleirão, antecipou o nosso atacante, e aí, vamos fazer a mudança, vamos fazer uma estreia, no São Paulo, vai sair da roda do Preciado, para a entrada do Gonçalo, a Bersetio, é o jogador aí, que a gente trouxe, para essa temporada, e chega aí, para jogar no ataque, para jogar no ataque, era para em tese, fazer dupla ele, e o Aroldo Preciado, só que como, o Bersetio, ainda não tem ritmo de jogo, resolvi deixar ele no banco, por enquanto, e aí vem ele, e a bola na trave, e o Bufarino, mandou para longe, lance perigoso, gente, e agora, realmente, de novo, vou tirar o Cueva, colocar o Lucas Fernandes, no final de contas, é um jogador, que já é articulado, do nosso time, vou tirar o Wesley, também, pensando aqui, o que eu vou fazer, vou colocar o João Schmidt, para a gente poder, controlar esse meio de campo, e tentar, garantir, essa vitória, nesse jogo, faltam 10 minutos, apenas, para acabar a partida, aliás, nem mostrou, teve um gol, agora que eu vi, o cortez, incrível pessoal, teve um gol, da equipe nacional, acabei ficando, vendo para vocês, foi uma jogada de escanteio, que o jogador deles, acabou fazendo o gol, o Ramires, disse que está com a bola, fez o gol, e aí, veio o time deles, para cima, com o Pereira, Pereira estava com a bola, e aí, o Juizão, encerrou a parada, final de jogo, a partida, terminou, em 1x1, empate, entre São Paulo, e, nacional do Uruguai, com esse empate, a gente pula, aí, ficamos, aí, atrás, agora, do, 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 do Independente, né, de Medellín, com duas vitórias, e um empate, a gente está atrás, aí, apesar de que está tudo igual, a gente está atrás, por conta do gol marcado, o Independente tem um gol, a mais do que a gente, pessoal, bom, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se você gostou, não se esqueça, aí, de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, aí, no nosso canal, e, seja você novo, antigo, não importa, gente, vamos compartilhar, numa, compartilhar os vídeos, aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e, até mais, tchau, tchau,